Você realmente já entendeu o assunto sobre as 70 semanas de Daniel? Você consegue entender que na linha do tempo, nós já estamos no final dela? Nós já estamos às portas do sétimo milênio. Às portas, Bapetar em hebraico, às portas do sétimo milênio. Nós estamos às portas do grande Shabbat e isso foi deixado para nós através de uma grande revelação dada por Hashem, por Deus, por meio do anjo Gabriel, que veio ao profeta Daniel lá na Babilônia para falar com ele, trazer essa mensagem ao povo judeu e, consequentemente, a todos aqueles que temem a Deus. Os judeus e não judeus, mas que temem a Deus e servem a Deus. E para dizer o tempo, o tempo que seria da história da humanidade, a história da vinda do Mashiach, do ungido, o que aconteceria com o Mashiach? Tudo foi dito nessa revelação lá na Babilônia. E sabe o que acontece hoje? Muita gente busca distorcer o significado real com interesses próprios. Na realidade, muitos desses interesses é a negação de que Yeshua é o Mashiach, de que Yeshua é o Messias. Isso nós vamos ver agora com alguns detalhes muito importantes. E eu vou mostrar para você como nós estamos às portas. Vou te dar algumas provas aqui. Você vai ver algumas fotos aqui de coisas muito sérias que estão acontecendo agora. Então fica com a gente até o final. Sou o Rabino Yossef Baruch, trazendo para vocês aqui esse Xiu sobre as 70 semanas de Daniel. Salão, salão. Bom, queridos Raveri, nossos queridos amigos, queridos companheiros aqui do nosso canal, Yossef Baruch, tem sido um prazer estar com vocês aqui, ter todos vocês aqui acompanhando o nosso trabalho. Eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos aqui do nosso canal, àqueles também que se tornaram membros do nosso canal, os novos membros. Sejam bem-vindos, Beruhim Abaim. Eu espero que todos esses shiurim, todos esses ensinos, todos esses estudos tenham servido para edificar a vida de vocês, a fé de vocês, para aumentar, embasar, fortificar. Esse é o maior propósito nosso. Nosso objetivo maior é poder transmitir a Torá de Deus, os mandamentos de Deus. é transmitir a palavra de Deus, a mensagem do Messias, a boa nova, a Bissorá. E tudo como Torá, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Esse é o nosso grande objetivo. Todas essas outras coisas são consequências, ou seja, o canal, as inscrições, a membresia, likes, ou seja, visualizações, tudo isso são consequências de um propósito. E o propósito é compartilhar, na realidade, contribuir com a grande obra de Hashem, o que é a obra dele. Nós somos apenas trabalhadores nessa grande seara ou na vinha dele. Somos chamados para trabalhar e, ainda assim, se não bastasse todo o sentimento que nós temos de gratidão, porque faríamos sem precisar receber nada, ele ainda nos oferece uma recompensa. Então fica aqui já essa mensagem para todos vocês, que todos aqueles que fazem com um coração dedicado, com uma kavaná tová, uma boa intenção, certamente terão a sua recompensa guardada em Deus. Para o Hashem, hoje nós vamos estar aqui trazendo para vocês, compartilhando um tema muito importante, que é sobre as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de anos, nós vamos ver aqui detalhes sobre isso. E é muito importante, porque há muita gente desligada, há muita gente que está dormente, ainda não acordou para a realidade espiritual que nós estamos vivendo agora. Uma realidade dos últimos dias, a Harita e a mim. Então, é muito importante entender que nós já estamos já vivendo esse final da caminhada. Nós estamos no final da caminhada. Então, é importante colocar o coração, a mente, a alma, o espírito, na palavra, na escritura, e, através dessa revelação divina, você ter uma motivação para o seu dia a dia, uma motivação de temor aos céus, de busca, de aprender mais os caminhos de Deus, os seus mandamentos, a sua vontade, todo o propósito divino para a sua vida. Isso tem que ser o objetivo principal. E, através da escritura, através da sua palavra, nós somos animados dia a dia, né? Ou seja, somos motivados dia a dia. E, dessa forma, a tristeza não encontra lugar no nosso coração, nem amargura, nem angústia, nem o pecado. Automaticamente, quando depressão quer vir, ela vai ter que ficar de fora, porque o espírito de Hashem vai estar ali, enriquecendo, alegrando o coração. Então, é por isso que é importante estar conectado, não pode estar desconectado das coisas espirituais, você não pode estar desconectado da fonte espiritual, que é Deus, que é o Urua Hakodes, o seu espírito, ou seja, que é tudo aquilo que envolve a santidade de Deus. Palavra de Deus, escrituras, cânticos, louvores, ou seja, tudo que envolve a santidade. Mas vamos lá, né? Antes de nós entrarmos aqui propriamente no nosso material, eu quero lembrar você que é muito importante você deixar o like aqui no nosso vídeo, você se inscrever se você não é inscrito, e também compartilhar esse vídeo, tá? Porque, como falamos aqui desde o início, o nosso objetivo é compartilhar a palavra. Então, compartilha. Faz esse vídeo chegar a outras pessoas. Você não vai levar muito tempo para fazer isso. Agora mesmo você pode dar um like aí, você pode se inscrever, e você já pode compartilhar com uma outra pessoa. E você já vai estar nos ajudando a fazer essa obra de Hashem compartilhando. E é claro que o seu comentário é muito, muito importante. Não importa até se você não concordar comigo e quiser discordar, você tem espaço aqui para fazê-lo e deixar a sua opinião também. Mas então, vamos lá. Vamos lá que eu quero mostrar algo para vocês aqui. Por isso é muito importante você ficar até o final. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês que vai ser, assim, impactante, tá? Para aqueles que nunca viram, vai ser algo muito revelador. Então, fique aqui com a gente. Vamos lá, compartilhando já o nosso material. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e, sim, adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Shavuim, semanas, e Shivim, setenta. Então, assim, semana, setenta, da ideia, setenta semanas, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Qual é o objetivo dessas setenta semanas? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santíssimo, ou seja, o santo dos santos. Aí entra o verso 25. Sabe e entende de Davi Taskel desde a saída da ordem para restaurar, olha só isso aqui, restaurar e para edificar, aqui em cima no texto hebraico está Lerashiv Velivnot, quem? Ou seja, restaurar e edificar quem? Jerusalém. Aqui em cima, Jerusalém. ou Jerusalém. Aí ele diz, desde essa ordem para restaurar Jerusalém, Ad Mashiach Nagid, até o Messias, o príncipe, aí ele volta para as semanas novamente, ele diz, Shavuim Shivah. Então ele diz, haverá sete semanas. Ve Shavuim Shishim Shnaim. E sessenta e duas semanas. O que vai acontecer? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí ele vai entrar em uma outra informação. Ve Hegbir Brit Larabim Shavuah Erhad. Então aqui ele novamente lança a mão da palavra semana de novo. Ele vai dizer, ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, aí aqui já está de vermelho, olha, Verhati Hashavuah, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Na realidade aqui, Zevar Uminha, que é o sacrifício, que envolve o sacrifício de animais, e oferta de manjares, que são ofertas de vegetais, como a farinha de trigo misturada com azeite e incenso. Aí ele continua e diz, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, olha, já vou mostrar para vocês aqui isso no hebraico para você visualizar isso. E eu mostrei para vocês no texto a palavra Shavuim, semanas, de uma maneira diferente. Porque a palavra em hebraico Shavua é semana. Mas o plural de semanas que aparece aqui é um plural diferente do comum, do dia a dia. Então você vai entender agora por que que no texto ali em hebraico e aramaico aparece de forma diferente do que é dito no dia a dia, da forma comum. Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Você está vendo essa palavra? Para quem sabe ler aqui o hebraico, aqui está escrito Shavua. O que quer dizer Shavua? Shavua, agora você pode ler aí. Shavua. Quer dizer semana. E semana de dias. São sete dias. Uma semana é sete dias. Então como é que a gente fala assim? Sete dias, né? Uma semana em hebraico. Shavua. E como é que é o plural? Se eu quero falar semanas, eu vou falar Shavuot. Shavuot. Está vendo aqui esse Ot? É um plural feminino. Tá? É uma característica do hebraico aqui no gênero feminino. Então, Shavua. Semana. Shavuot. Você vê que eu deixei de vermelho para você prestar bem atenção mesmo no que passa da palavra Shavua no sentido geral. Está vendo aqui? Você vê de preto Shavua. A única coisa que mudou aqui foi esse tracinho que saiu e entrou o Ot vermelho, né? Esse tracinho aqui que é o A. Shavua. Então, saiu para ficar Shavuot. E o que é Shavuot? É semana de dias. Toda vez que eu quero me referir ao plural de uma semana de dias, eu vou dizer Shavuot. Mas eu também posso me referir à semana de anos. Como é que entender isso? Olha, a palavra Shavua, novamente, eu posso estar me referindo a uma semana de anos. Ora, se uma semana são sete dias, uma semana de anos vai ser o quê? Sete anos. Então, é assim que a gente conta os anos da Shemitah, que é o ano sabático. Então, eu tenho uma semana de anos. Então, de sete em sete anos é o ano sabático. É como os dias da semana. De sete em sete dias é o sábado, é o Shabat. Então, agora, quando eu coloco essa mesma palavra Shavua, que é que para a semana de dias e semana de anos é a mesma, você pode ver aqui que é a mesma, Shavua, Shavua, é a mesma. Ela pode se referir à semana de dias ou à semana de anos. Mas quando ela vai para o plural, aí ela vai te dizer se ela é semana de dias ou semana de anos. Então, quando? Quando o plural agora aparece Shavua, você percebe bem a diferença do plural de semana? Shavua é semanas de dias. Então, qual é o termo que vai aparecer no texto em hebraico? Ele começa assim, semanas setenta, ou seja, setenta semanas estão determinadas. Então, é por isso que nós vamos entender que Deus está falando de setenta semanas de anos. E quanto é que isso vai dar? Olha, se você faz a continha e a multiplicação setenta vezes sete, porque são setenta semanas, então, no caso, é sete setenta vezes. Então, você vai ter quatrocentos e noventa. Então, o que ele está dizendo literalmente? Olha, vai haver quatrocentos e noventa anos. Esse é o limite de tempo para acontecer eventos espirituais. E isso está determinado sobre o teu povo, Israel, a tua santa cidade, Jerusalém. Então, para quê? Qual é o objetivo disso? Ora, ele vai listar, fazer cessar o pecado, dar fim à transgressão, espiar a iniquidade, ungir o santo dos santos, selar a visão e a profecia. Esse é o objetivo das setenta semanas de anos. E aí vai chegar um momento que ele vai separar isso. Nós vamos ver aqui detalhes. Mas eu quero que você já acompanhe comigo que nós estamos falando aqui, dentro do que o anjo está falando com o Daniel, é sobre anos. Então, a gente precisa encarar isso de uma forma profética, mas que o anjo está dizendo. Eu estou te dando a conta. Eu estou te dando o tempo. Você pode contar. Isso aqui não é alegórico. Isso aqui é real. Isso aqui é literal. É quatrocentos e noventa anos. Existe uma partida para o relógio contar. E ele vai dizer também qual é a partida do tempo. Onde é que o tempo começa? O tempo não começa na hora que ele está falando com o Daniel. O tempo vai começar a partir de um determinado momento que a gente vai ver aqui agora. Então, veja. Vamos acompanhando aqui o nosso shiur. Olha o que ele vai dizer. Dessas setenta semanas, um tempo aqui muito importante é o que a gente chama da última semana. Por quê? Eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa muito importante. Aqui, olha, nesse slide. Ele diz assim, olha. Aver, olha. Sabe e entende. Aqui no Hebraico, no verso 25, ele diz. Então, ele diz assim, sabe ou saiba e entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até quando o Messias, o príncipe, vai haver ou haverá, ele divide. Ele fala sete semanas. Lembre que é anos, tá? Semanas de anos. E sessenta e duas semanas. Então, ele divide a informação. Se você olha para sete semanas mais sessenta e duas semanas, dá quanto? Sessenta e dois mais sete. Sessenta e nove. Vai ficar faltando uma semana. E aí, aqui no outro verso, ele vai dizer, olha. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, das setenta semanas, ele dá a conta de sete mais sessenta e duas. E a última, ele diz que vai ser firmada uma aliança com muitos por uma semana. E na metade dessa semana, vai ser feito uma ordem, um decreto, para que pare, para que cesse o sacrifício e a oferta no santuário. E aí, vai vir as abominações e a assolação, né? Até o fim, está determinado esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Quando você olha para o texto, você está vendo setenta semanas de anos determinada. Aí, o anjo, ele começa a separar, olha. Então, desde o momento que for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, esse tempo, desde a saída da ordem até o Messias, aí ele divide. Hoje, vai ter sete semanas, você fala sete vezes sete, quarenta e nove. Você está vendo quarenta e nove anos, mais sessenta e duas semanas. Ele diz assim, e sessenta e duas semanas. Isso é a conta da onde? Desde a saída da ordem, no momento que foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, até o Messias. Vai haver sessenta e nove semanas. Lembre-se, semanas de anos. Então, a gente vê isso se cumprir quando? Em Yeshua. Por isso que eu estou falando para vocês que o anjo estava dando o tempo, o anjo estava dando a data. Não a data no dia, na hora, mas ele estava dando o tempo, o ano, basicamente. É por isso que a gente vê o evento dos magos indo visitar Yeshua. Na realidade, não eram magos, eram judeus persas, vindo lá da Pérsia, com essa informação do profeta Daniel, mas a profecia de Números, de Balaão, que ele fala do cetro e da estrela de Jacó e o cetro de Israel. Então, eles tinham uma conta quase que exata do nascimento do Messias. Mas vamos continuar aqui. Muito importante você acompanhar e entender o que eu estou falando para você. Bom, então, já entendendo que tudo isso faz parte dos anos das setentas semanas, agora, esse verso, 27, ele vai ser uma ênfase. Vergibibrit larabim shavua errad, verratia shavua yashbit zevomihá. Ele firmará a aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Agora, veja a ênfase. Desde a ordem que for dada para reconstruir Jerusalém, até quando? Ad-Mashiach-Nagid. Até o Messias, o príncipe. Então, esse é o capítulo 9, verso 25. A partir de quando devemos contar? A partir do momento que for dada a ordem para quê? Le-Rashivu, Levinot, Jerusalém. Restaurar e edificar, reconstruir Jerusalém. Então, nós temos dois eventos, e tem gente que vai utilizar esse primeiro que eu vou falar para tentar desqualificar Yeshua. Então, olha, lembra do grande imperador Ciro, rei da Pérsia? Ele vai dar uma carta. Essa carta ele vai dar para Zorobabel. Então, assim, a pergunta que a gente faz é a carta de Ciro ou a carta de Assuero? É a carta de Koresh? Ciro, o grande imperador persa, ou a carta de Arrashverosh, o rei Assuero, marido da rainha Esther? Então, vamos entender a carta de Ciro como foi. Ela foi dada ao príncipe, representante do povo judeu, na corte do imperador Zerubabel, o príncipe Zerubabel, que foi ministro na corte de Ciro e recebeu autorização para regressar a Jerusalém e reconstruir o quê? Reconstruir a casa de Deus, o templo de Deus, não a cidade de Jerusalém, que estava ainda em ruína naquele tempo. Então, a carta de Ciro, aconteceu isso porque, depois de ver no livro do profeta Isaías, Yeshayahu Hanavi, Deus mencionar o seu nome, ainda mesmo antes dele nascer. Lá está escrito assim, diz Adonai a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para submeter ao seu domínio as nações e despojar de sua armadura os reis, para abrir o seu passo às portas e deixar abertas as entradas, construirá para mim uma casa. Então, quando Ciro vê isso, ele fica muito empolgado e ele dá a permissão para Zerubabel voltar a Jerusalém com o sumo sacerdote Eruxua para reconstruir o templo, não a cidade. Então, nós não podemos contar a partir de Ciro. Não é essa carta, não é essa conta, não é aqui que passa a contar os anos. O rei Ciro promulgou o seu decreto libertando os judeus em 371, antes da Era Comum, ou seja, antes do Mashiach, quase um ano depois de ter conquistado a Babilônia. Agora, vamos entender como foi a carta de Assuero, a Rachverosh. Foi dada a Neemias, isso você vai ver no próprio livro de Neemias, que foi copeiro na corte de Assuero, de Rachverosh, e recebeu autorização para regressar a Jerusalém e reconstruir o quê? A cidade de Jerusalém, não o templo. Aqui está o segredo, aqui está a chave. Então, quando o anjo fala para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias, Ad-Mashiach Naguid, haverá sete semanas e 62 semanas. Então, eu tenho que começar a contar a partir do momento que Neemias recebeu a carta do rei Assuero. Não é Ciro. E muita gente querendo contar de Ciro para desqualificar Yeshua, porque aí os anos não vão dar em Yeshua. Agora, quando a gente vê esse mover histórico, a gente vai entender da linha do tempo que essa marcação de tempo, quando o rei Assuero promulga o seu decreto, libertando os judeus em 335 a.C., iniciando assim a contagem dos anos da nevoada profecia, a contagem aponta para o ano da entrada de Yeshua Ben-Yosef de Nazaré em Jerusalém, sobre um jumentinho e sendo recebido por toda a cidade como Mashiach. se cumprindo o que disse Zacariá a Navi, capítulo 9, verso 9, Zacarias, que diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, rejubila, ó filha de Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, pobre, justo, salvador, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Aí foi a marca, aí foi a revelação. O tempo era esse. Então, a gente tem a marcação do tempo, mostrando o Mashiach, mas lá o próprio texto vai dizer que o Mashiach, depois das 62 semanas, ele seria cortado e não para si mesmo. A expressão não para si mesmo já mostra que ele não seria um revolucionário, que ele não ia morrer por uma causa de revolução, não por si mesmo, mas sim porque seria traído, porque seria vendido, porque seria assassinado, seria contra a sua própria vontade. Então, a gente vê, literalmente, a história acontecendo. Então, se as 69 semanas de anos elas se cumprem com a vinda de Yeshua, no caso dessa primeira manifestação dele, está faltando, então, a última. Mas é muito interessante. O que é muito interessante? É porque a contagem das semanas vai dizer para a gente que falta uma semana. e nessa última semana vai ocorrer isso aqui, olha, o Shikuto Meshomen, a abominação desoladora. O que é a abominação desoladora? Olha o que está escrito aí no capítulo 11, verso 31. E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário. Eu coloquei de vermelho para você ver aqui a ênfase. Hamikdash, o santuário. É a ramaose, a fortaleza. Verhesiro, aí aqui, olha, no negrito aqui, olha, Hatamid, Verhesiro Hatamid, e tirarão o sacrifício contínuo. Verhenatnu, Hashikuta Meshomen, e estabelecendo a abominação desoladora. O hebraico, a ênfase que está sendo dada aqui, são expressões que apontam para a santidade, que apontam para o lugar santo. E esse lugar santo é o Hamikdash, é o santuário, é o Beit, Hamikdash, é o templo. Não pode haver sacrifício contínuo no lugar onde não seja o templo. Então ele está falando de santuário, ele está falando de sacrifício contínuo, então ele está falando que vai ser proibido, vai ser parado o sacrifício contínuo no templo, nesse lugar chamado santuário. Então, quando a gente vê, a gente olha para a história e vê que depois de Yeshua, Yeshua é do ano 30, e aí no ano 70, Roma vem e destrói o templo, o santuário, como entender agora? Olha agora aqui, é a mesma harmonia que a gente está vendo aqui agora, do capítulo 11, que a gente viu agora, com o verso 27 do capítulo 9. Verigbir, britlarabim, shavu, errad, verratziah, shavu, yashbit, zevam, mirra. Ou seja, ele firmará a aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará acessar o sacrifício e a oblação. É a mesma revelação, é a mesma palavra. Está mostrando o quê? Sacrifício e minra, sacrifício e oblação. na metade o quê? Da semana. Aí aqui agora, eu quero que você veja um tema muito importante, que é o que a gente chama em hebraico de even bamaremay, a pedra no espelho d'água. E aqui, olha, vou lembrar aqui você, coisa de criança, né? Quando você pega a pedrinha assim, joga na água assim, de longe, ela não vai quicando na água assim até ela afundar? Então, por quê? Ela está quicando naquele espelhozinho d'água, na superfície d'água, por causa da pressão ali que você joga a pedra. Quanto mais pressão, mais que cai, ela vai quicar, né? Até que depois ela perde a força e ela afunda. Esse é um efeito da profecia. Você vai ver uma profecia lançada, feita, dita, e ela pode, em gerações diferentes, aparecer como cumprimento, mas não ser o cumprimento total dela. Seriam como apenas reflexos daquela profecia. Acontecendo historicamente eventos iguais, em gerações diferentes, mas ela ainda tem um cumprimento total, e final. Eu vou dar o exemplo aqui agora para vocês. Isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso é realidade. Então, quando você olha, por exemplo, a profecia foi dada sobre a abominação da desolação. Qual seria o segredo? Alguém ia impedir de fazer sacrifícios a Deus e depois ia colocar ali um ídolo, uma imagem. Isso aconteceu quando? Antíoco Epifânio, que é chamado também de um antigo quarto. Ele vai proibir o sacrifício no santuário, isso na época do domínio grego. Ele coloca uma estátua de Zeus lá, sacrifica porcos no altar. Ou seja, lá estava a imagem de Zeus, a abominação desoladora, porque trouxe desolação para o povo de Israel. Aí se levantaram os macabeus, os hamacabim, e purificaram o santuário, venceram. Mas a pedrinha continuou flutuando, ou seja, ela continuou voando. E lá na época de Roma, no ano 70, aconteceu a mesma coisa. O general Tito vem para destruir Jerusalém, acabar com as rebeliões judaicas, e ele vai destruir o templo. Sabe o que Roma vai fazer? Roma vai colocar a estátua de Júpiter lá no templo. Júpiter era o mesmo Zeus. Ele é Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. É o mesmo ídolo. E ali, olha, a imagem de Júpiter está dentro do templo. A mesma coisa que aconteceu com os gregos lá atrás. Então você tem um evento acontecendo e Exu, a nossa machia, vai falar sobre isso. Quando, pois, vi, diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Ele estava falando para a sua geração se referindo a Daniel, mas falando pelos romanos. Mas isso já havia acontecido com os Macabeu. Então isso quer dizer que ainda há uma profecia para o futuro, porque a pedrinha continua ainda voando. Quando é que ela vai cair de vez dentro da água? Quando é que ela cumpre totalmente com o antimaxia, segundo a descrição profética, ele vai fazer a mesma coisa. É a besta que sobe do mar. Ele vai querer que a sua imagem, a imagem da besta, seja adorada dentro do tempo. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que vai querer ser adorado como Deus no templo de Deus, como disse Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então a imagem da besta será posta, ele vai proibir os sacrifícios, a mesma coisa que aconteceu na época dos Macabeus e na época do ano 70. Ou seja, uma pedra no espelho d'água que continua vagando no ar. Aqui está o verso do capítulo 24, verso 15 de Mateus. O Messias Yeshua disse quando pôs vídeos que a abominação da desolação, abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, falando no santuário, quem lê entenda. isso mostra o que para a gente? Que tinha que ter um santuário, tinha que ter sacrifício para ser profanado. Olha aqui, o que o nosso Mashiach disse, a abominação da desolação está no lugar santo, isso aconteceu com a imagem de Júpiter, isso aconteceu com a imagem de Zeus e vai acontecer também com o anti-Mashiach. Então o nosso Mashiach estaria falando de quem? Dos romanos apenas? Ele não faz referência aos Macabeus, então ele estaria falando dos romanos apenas? Ou essa palavra de Yeshua também ela tem um significado profético para o futuro? É os dois, ela tem um reflexo para o futuro. Então nós temos o verso que Yeshua vai dizer, Mateus 24, 26, a abominação da desolação está no lugar santo e ele vai dizer assim, olha, quando disserem para vocês que o Messias está no deserto ou no Heder Hadarim, que é traduzido como interior da casa, ele está se referindo ao templo. Não acrediteis. E também Apocalipse 11, verso 1 diz, foi-me dado uma cana semelhante a uma vara e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, mostrando que nos últimos dias vai haver um templo. Vai haver um templo, tem que haver um templo, tem que haver um sacrifício, tem que haver um altar, porque essa última semana não aconteceu na época dos Macabeus, ela não aconteceu na época dos Romanos e ela vai acontecer agora, nos últimos dias. Então, queridos, por isso eu estou falando para vocês que nós estamos no fim do caminho, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora as imagens, fotos, lá do Instituto do Templo, do Mahona Beit HaMikdash, mostrando que tudo do templo já está praticamente feito. Eu falo dos utensílios, não estou falando do templo em si. O templo ainda não foi construído, as informações que existem é que ele vai ser reconstruído muito rápido, em seis meses ele já vai estar de pé, as estruturas, mas todo o utensílio, menorá de ouro, que é o cacho de sal, a mesa dos pães, roupa dos sacerdotes, altar de incenso, o lavatório, os garpos, os utensílios para expiação, tudo, peitoral com as pedras, tudo, vocês vão ver agora, inclusive os próprios sacerdotes, os corraninos. Então, acompanhem comigo aqui. Aqui em cima você tem a imagem do Templo de Herodes, que é o templo da época de Yeshua, essa era a imagem do Templo, e aqui embaixo é uma montagem sobre a construção do Terceiro Templo. Isso aqui é só uma ideia de como vai ser, provavelmente, quando ele comece a ser construído, mas ainda não está sendo construído, não. Mas vamos aqui acompanhar. Olha, isso aqui é uma planta baixa. Você consegue perceber aqui, olha, a mesquita, aquela mesquita da Cúpula Dourada, ou seja, dentro da ideia de que ali era o santo dos santos e a mesquita foi feita em cima do santo dos santos, então o templo terá que ser erguido justamente aonde ela está. Mas só que isso daí é quase que impossível acontecer, porque teria que destruir a mesquita e isso provocaria uma terceira guerra mundial. Então, no primeiro momento, se entendia que tinha que fazer ali no mesmo lugar, olha, mas isso aqui já está sendo possível, ou seja, a construção do templo já está sendo possível dessa forma. olha aqui a planta, a outra planta baixa, você está vendo a mesquita aqui e ao lado dela, ao lado dela, você está vendo o templo, a maquete, o muro e aqui o templo. Então, isso hoje está sendo possível, já se cogita essa ideia, e isso se tornou mais fácil a possibilidade de construir o templo. Uma vez que Israel traçar um muro aqui, olha, nessa linha, ele separa o lugar dos muçulmanos para o lugar judaico. Então, olha agora isso aqui, olha, o que você está vendo aqui é um selo dos sacerdotes, da escola sacerdotal hoje. Aqui em cima está escrito Nezer Hakodes, a coroa da santidade, Hamahon Lemudei Akhuná, o Instituto para o Aprendizado do Sacerdócio. Embaixo aqui de vermelho, Mahon Hamikdash, Mahon Hamikdash, o Instituto do Templo. Isso não foi eu que fiz não, gente, isso existe de verdade. Aqui você tem uma imagem de um quadro, dando a ideia de como os sacerdotes se vestiam e aqui você está vendo as fotos de hoje, as roupas prontas. Esses judeus aqui são judeus filhos de Arão, descendentes de Arão, ou seja, e tudo isso é comprovado com exames de DNA, existe um código genético que prova a descendência de Arão. Então, olha só que coisa especial. esse rabino aqui, ele é o rabino Baruch Kahana, ele é o atual Kohen Gadol, sumo sacerdote para o serviço do terceiro templo, já vem atuando como mestre e professor para outros Kohanim e Leviim, já tem realizado sacrifícios diversos em ocasiões diversas, tem demonstrado grande dedicação ao desenvolvimento de ensaios para a inauguração do templo e sua manutenção. Então, no momento agora, se for construído o terceiro templo, quando seja construído, ele é o sumo sacerdote do momento, tá bom? Então, aqui você está vendo outros ensaios de como eles fazem os sacrifícios no momento como ensaios para quando seja construído o templo. Aqui você está vendo literalmente um cabritinho já feito a sua xerritá, o abate, ali como tirava a pele. Esta aqui são as trombetas de prata, que são os ratzotzerot que devem ser tocados em muitas das partes que quando tem os holocaustos. Aqui você está vendo um outro sacerdote com uma oferta de minrá na mão, de libação. Aqui você está vendo os pães da proposição, que são matsot, são pães sem fermento, animais para o sacrifício. Aqui atrás um altar representativo. aqui é uma outra apresentação já com o menorá. Esse menorá é oficial, ele é de ouro mesmo, ele é o original. É essa mesa que não é a original ainda, é uma réplica que eles usam para poder representar. Aqui estão eles também, em um outro momento. Aqui é o Coingadol. Aqui, essa foto é uma foto de um evento que teve onde eles inauguraram o altar. Existe o altar já inaugurado. Esse evento foi conhecido como Hanukkah Tamizbeah, ou seja, a dedicação do altar. Todos eles aqui são filhos de Arão. Aqui você vê a fabricação das roupas, aqui aprendendo a tirar as cinzas do altar, o azeite puro, enchendo aqui os potinhos aqui, as lâmpadas do menorá para ser acendidas. novamente outros animais, o ratuzzerot, as trombitas de prata, instrumentos musicais para o coro levita. Estão sendo feitos vários instrumentos para o coro dos levitas e a orquestra que havia. Aqui, você vai ver um sofá banhado de ouro e um sofá banhado de prata para ocasiões especiais. Aqui está a harpa conhecida como Nevel David, Kinnor David, esse rabino aqui, que é o rabai David Lois, seu nome hebraico é Rav David Levi, ele é a pessoa que no momento, o tempo sendo erguido agora, ele vai ser o hamnatzer, sabe o maestro que dirigia o coro dos levitas? Ele é que vai ser a pessoa. Então, ele é mestre em instrumentos antigos, ele conhece toda essa instrumentalidade, há vários instrumentos antigos que estão sendo reproduzidos hoje, aqui novamente os ratos de seroto, as trombetas de prata, olha elas aí, aqui elas em exposição, aqui você já está vendo a roupa do sumo sacerdote, o éford aqui azul, o peitoral, você está vendo o altar de incenso, aqui são as coroas do sacerdote, gente, está tudo pronto, como eu falei aqui, nós estamos nas portas, olha o Roshan, Roshan é o peitoral e as pedras com os nomes das tribos, olha aqui, Ruven, Shimon, Levi, Yehudah, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef e Binyamin, isso aqui é real, gente, isso aqui não é uma ilustração uma pena, não, isso aqui é o verdadeiro, o verdadeiro, olha aqui, isso aqui é verdadeiro, é uma foto do verdadeiro, aqui para você ver como é que é, olha, o éford, o peitoral, as duas pedras em cima dos ombros com as seis tribos de um lado e as seis tribos do outro, aqui é o menorá de ouro mesmo que já foi feito, os sete braços com as lâmpadas, tudo direitinho, não é? isso aqui foi quando foi feito o molde dele, olha ele aqui, olha, hoje ele fica dentro dessa vitrinezinha lá no meio da praça lá da cidade, esse aqui é o lavatório de cobre, as arpas, os instrumentos, a maquete aqui, a roupa do sumo sacerdote mais uma vez, ensinos para esses sacerdotes, novamente os utensílios, esse aqui é o vaso de libação em que eles colhiam o sangue, colhiam o sangue do sacrifício, uma bita de prata aqui, o chofar, na realidade, banhado a prata, você tem a arca da aliança que é uma réplica, foi feita hoje, caso não se encontrasse a original, essa aqui seria a que substituiria, mas como já existe a informação até mesmo de que já encontraram a original, aqui a mesa dos pães da proposição, isso aqui é foto mesmo, não é ilustração de ouro puro, que entra os seis pães de um lado, seis pães do outro, novamente aqui o lavatório, aqui embaixo a coroa que o sumo sacerdote usa, Kodes Ladonai de ouro puro, aqui um exemplo da lavagem das mãos dos pés dos sacerdotes, lindo, lindo, lindo. esses aqui são os vasos de libação, para água, vinho e aqui para colher o sangue dos animais, as bacias para receber a carne do sacrifício, aqui um exemplo da oferta de minhá, de vegetal, que é a farinha de trigo com azeite, e queridos, aqui nós vamos terminando nossa apresentação, é claro que esse estudo ele continua, nós não vamos continuá-lo aqui, mas eu quis trazer para vocês toda essa informação sobre as setenta semanas, as imagens que já estão prontos, todos os utensílios, roupas, tudo que é necessário para a construção do terceiro tempo, só falta a construção do terceiro tempo, os sacerdotes tudo prontos, os levitos, só falta mesmo a aprovação divina, a aprovação do governo de Israel, um momento favorável para isso, mas nós estamos aí no limiar, no limiar da coisa, para que entre a última semana das setenta semanas e se cumpram os eventos finais, e então nós vamos ter a presença de Yeshua vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, para redimir a Israel e ao mundo inteiro, Baruch Hashem trazendo, inaugurando o grande milênio, conhecendo assim por muitos, nós vamos chamar do grande Shabbat, o Shabbat Hagadol, Bekao Be'ameno, breve em nossos dias. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui de ver as imagens, em outro momento nós vamos dar um estudo mais completo, mas fique atento às nossas informações aqui, nós temos projetos e coisas boas para compartilhar com vocês. Então, queridos, não deixe de olhar a descrição do que nós temos aqui, mais uma vez, dá o like aqui no nosso vídeo, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o nosso vídeo, comenta aqui, comenta, fala com a gente, dá novas sugestões e assim nós vamos terminando esse vídeo, queridos, desejando a todos um excelente dia para vocês, que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho